Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e pessoal no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo, um produto na verdade né, um pouco diferenciado, não é tão diferenciado porque eu já trago fones de ouvido aqui para o canal, mas esse fone em específico é bem diferenciado dá uma olhada nisso aqui gente, o fone do Pokémon, para você que é fã, muito top esse fone de ouvido lembrando que ele é aqui licenciado pela Razer, uma super super marca de vários produtos, inclusive fone de ouvido tá bom? Então vou te mostrar todos os detalhes dessa belezinha no vídeo de unboxing de hoje lembrando que se você quiser adquirir exatamente do mesmo vendedor que eu adquiri esse carinha o link para compra está na descrição desse vídeo com a melhor oferta e também o melhor preço para você então sem mais delongas, bora lá para a bancada que eu vou mostrar para vocês unboxing de todos os detalhes desse fone de ouvido Então maravilha pessoal, já estamos aqui na bancada e olha só como eu já anunciei para vocês aí na introdução fone do Pokémon aqui, que é aí gerenciado né, feito pela Razer, que é uma das grandes marcas de fones de ouvido será que está com essa qualidade toda mesmo? Vou mostrar os detalhes para vocês detalhes da caixa basicamente são esses ó, detalhes aqui ele tem também mais teclado e mouse e mousepad, ponto super bacana caso você queira adquirir e aqui os detalhes do fone de ouvido, tá bom? E sem mais delongas, vamos abrir aqui, deixa eu colocar o vaso um pouco mais para cá e olha a apresentação desse produto gente, deem uma olhada nisso ele abre dessa forma ó, muito bacana, bem diferenciado e aí você abre a parte do centro aqui dessa forma e aí você tem aqui a pokebola né, muito, muito bacana aqui essa apresentação né eu vou tirar aqui apenas essa caixa para a gente comentar os detalhes, colocar essa aqui de lado os detalhes dessa caixa basicamente são esses ó, quando você abre você tem acesso aqui ao interior da caixa para remover aqui é só puxar e aqui nós temos acesso ao manual de instruções e também o cabeamento desse carinha tá, deixa eu colocar para cá, abrir aqui para a gente verificar o restante e aqui nós temos manual de instruções ó, como vocês podem conferir aí e temos também aqui o cabo para conexão e temos também uma cordinha gente para você que quer aí uma cordinha para amarrar aqui, provavelmente deve ter aqui ó bem na lateral você consegue colocar essa cordinha aqui para ficar mais fácil aí para você, tá bom? aqui ele vem com algumas borrachinhas, caso você queira e ele vem aqui com a conexão né, USB-A em uma ponta e USB-C na outra ponta como vocês podem conferir aí ó, é até verde aqui ó, bem bacana e esse é o cabo de conexão que vem aqui nesse fone será que está com a sua qualidade toda mesmo? será que essa apresentação dele vale a pena? eu recomendo já de cara para você que é fã, é um produto muito, muito bacana eu não digo que é um produto para você utilizar todo dia, tá? e também não digo que é um produto para você comprar e deixar guardado, tá bom? mas é um produto que se você é fã de Pokémon, é algo muito bacana para você ter e utilizar aí de vez em quando, caso você goste da qualidade sonora dele, tá bom? vamos deixar ele aqui de lado e agora eu vou mostrar os detalhes disso aqui para vocês ó que é a Pokébola, olha os detalhes dela que bacana gente aqui na parte frontal nós temos esse botão que ele acende né quando os fones estão conectados ó, deixa eu diminuir a luz aqui olha que bacana, então ele fica aceso quando indica aí que os fones estão sendo carregados, tá bom? é um ponto bem bacana aqui desse produto, beleza? na parte frontal, na lateral que nós temos aqui para colocar a cordinha aqui atrás nós temos aqui a entrada para carregamento tipo C e aqui embaixo nós não temos nada abrindo ele, ele vem dessa forma, olha que bacana que tá esse fone gente muito bacana a construção deles não é das melhores né é um plástico leve, tá? como vocês podem ver aí ó e a qualidade sonora é ok eu já fiz o teste aqui de som com esse carinha e a qualidade sonora não é surpreendente, tá? apesar de ser um valor ok né por toda essa apresentação, uma caixa bacana, uma case bacana quanto você acha que tá custando esse carinha aqui? comente aí embaixo então gente, pelo custo dele é um produto ok diria que apenas para fãs, tá? é uma qualidade sonora ok pelo custo e também pelo custo você consegue comprar outros fones de ouvido que tem uma qualidade muito melhor que esse carinha aqui mas nada se compara a uma case totalmente personalizada uma caixa totalmente personalizada então é a experiência de você tá abrindo um produto 100% personalizado aqui com um personagem que você é fã né então pra mim isso já é o suficiente Gustavo, esse fone é uma porcaria, não compensa comprar? não gente, não tô falando isso, tá bom? tô falando que pelo valor dele não é uma qualidade surpreendente mas é uma qualidade ok pra um fone dessa categoria, tá bom? mas no geral é muito bacana eu recomendo demais esse carinha aqui pra você pra uso no dia a dia vai suprir tranquilamente, tá bom? então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo ó, colocou aqui na case automaticamente ele já acende aqui novamente a nossa pokebola indicando que está sendo feito carregamento aqui nos fones e lembrando, o link pra compra tá na descrição desse vídeo então é isso, esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado se eu te ajudei, não se esqueça deixa o seu like, se inscreva no canal ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder e lembrando, se você quiser adquirir esse fone de ouvido aqui o link pra compra tá na descrição desse vídeo com o melhor preço pra você eu sou o Gustavo Alonso um grande abraço pra você até a próxima falou, fui!